Sinto muitas vezes azia após beber água. Por que será isso? Eu vou dizer o que seja mais provável, é que você tenha uma coisa chamada hipocloridria. Hipocloridria é a diminuição da produção de ácido pelo nosso estômago. À medida que a gente envelhece, é normal que a nossa produção de ácido no estômago vá diminuindo. Por isso que normalmente uma pessoa idosa, ela já não tem tanta capacidade de digerir carnes, de digerir alimentos muito pesados, etc. Aí a pessoa fala assim, mas doutor, como é que eu sinto uma azia como se fosse uma queimação aqui no esôfago? Isso não é o excesso de ácido? Não. Quando você tem muito ácido, a válvula fecha. Quando você tem uma hipocloridria, tem pouco ácido, esse estímulo de fechamento da válvula não acontece. Então o que você sente? Sente um pouquinho de refluxo. Se você vai e toma uma medicação para baixar ainda mais a acidez do estômago, você melhora do refluxo. Só que você piora o seu quadro de hipocloridria. Desligar o alarme não trata o incêndio, não resolve o incêndio. Você faça um shotzinho de limão e tome junto com a refeição. Ou então tome um suplemento chamado cloridrato de betaina. O cloridrato de betaina é uma das formas de você colocar ácido clorídrico no seu estômago. E aí você vê. Se você tomar o cloridrato de betaina e se sentir melhor, é porque você realmente precisava de ácido no seu estômago.